Aplausos Dona Natalina, seu darço. Dona Raíssa Odarço, eles estiveram na primeira reunião da Abrela, na fundação da Abrela, em 1999. E é muito importante porque eles trazem... Eles trazem a esperança. Porque quando nós lemos na internet, ou nos livros, ou quando nós escutamos alguém falar, que esclerose, ateromiotrófica, doença evolutiva, irreversível, incorável, incapacitante, nada pode ser feito. E aqui está a mentira disso tudo que foi falado, nesse período todo. Muita coisa pode ser feita. Muita coisa pode ser feita. E eles têm nos ensinado desde a primeira reunião. Hoje é hoje. É o momento mais lindo, mais especial. E desde a primeira reunião, nós temos que comemorar todos os momentos. É isso que a gente tem feito nessas atividades todas. E eu peço aqui, também, para o Luciano, uma desculpa. Desculpa, Luciano. Desculpa ter roubado a sua esposa nesse período grande. Ao Zé Roberto ter roubado a esposa dele, também a Neude, nesse período grande. Assim como o Castanheiro roubaram a Vera nesse período. Porque esse pessoal faz um trabalho, um trabalho lindo. Lá, como eu falei, na Abrela e na Escola Paulista de Medicina. Eu vou passar a palavra agora para a dona Graça. Bom dia. Eu queria falar uma coisa para vocês. Eu não tenho essa eloquência do doutor Acari, mas eu tenho uma força de vontade, uma garra, há muitos anos. Desde que eu me casei, eu tive um problema, que meu filho sofreu um acidente. E ele tinha quatro meses, quase morreu. E quando ele estava no hospital, eu tinha uma Nossa Senhora. E eu falei, Nossa Senhora, se o meu filho se salvar, eu vou sempre trabalhar para quem precisa. E aí eu comecei. E nisso eu conheci uma senhora, que hoje ela não está presente, mas ela é maravilhosa, Maria Pazetti de Souza. Nós fizemos uma dupla, assim, sempre de trabalho. Nós trabalhamos 25 anos, primeiro, para a pestalose, crianças com a síndrome de Down. Depois nós saímos, porque entrou o Edir Macedo, nós queríamos ficar isoladas desse assunto. Então, nós começamos a trabalhar para o Hospital São Paulo. E nesse trabalho do Hospital São Paulo, eu um dia precisei dos cuidados do doutor Acari. Elas me orientaram para o doutor Acari. Eu falei, qual é o maior neurologista de São Paulo? Ela falou, doutor Acari. Eu já conhecia outros, mas eu não tinha gostado. Aí, eu fui para o doutor Acari, eram umas sete horas da manhã. Ele marcou a consulta no escritório do SUS, lá no consultório do SUS. Quando eu cheguei com o meu filho, mas ele estava lotado, assim como está aqui, de pacientes para ele atender, ele estava sozinho. Aí, eu falei, nossa doutor, estou vendo que o senhor está precisando de mim. Aí, ele falou assim, não, aqui não. Ele falou, depois a gente conversa. Eu queria que a senhora fizesse um grupo de voluntárias. E nós já tínhamos, aí nós já éramos umas dez voluntárias, né, Nilde? A Vera, a Nilde. Então, nós começamos a fazer um trabalho para ele. Assim, é um trabalho que não é profissional. Nós estamos sempre aprendendo. Começamos a fazer eventos. Nosso caso é eventos. O caso nosso é sempre vender, convite, arrumar dinheiro. O que não é fácil, mas a gente foi conseguindo fazer e nós queremos sempre nos melhorar para poder dar uma colaboração para todos vocês e para quem necessita. E também nós trabalhamos para outras pessoas também. E vamos tentando, assim, enquanto a doutora Karina mandar a gente ir embora, nós vamos continuar. Às vezes a gente fica com medo de receber o cartão amarelo. Vermelho. É, o cartão vermelho. Cartão vermelho. Mas ele... E ele é difícil, hein, gente? Porque a gente fala com ele uma vez por ano. Uma vez que a gente fala mais do que isso. É uma vez por ano que a gente consegue falar. Mas, naquela vez, a gente já se comunica tudo o que a gente tem que falar, né, doutora? Então, tá bom. Um bom dia, felicidades, um feliz Natal. Bom, para todos vocês. Agora eu vou passar um minutinho para a Nilde e depois para a Vera. E meu marido também que me deixa sempre trabalhar, né? Porque ele fica chateado, porque cada hora é uma coisinha. Eu tenho esse evento, eu tenho não sei o quê, mas ele me acompanha, sempre me acompanha. Nós somos casados há 54 anos. Brigamos 54 anos. 54 anos. Mas nos amamos. O meu filho fala. Ela reclama, mas ela ama ele. Então, a gente vai brigando e fazendo. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E eu só tenho uma coisa para falar. Tudo que a gente faz, nós sempre achamos que é muito pouco, poderíamos fazer mais. Mas, esperamos que sempre possamos fazer a diferença na vida de alguém. É só isso. Um bom Natal para vocês. Muita saúde e muita paz. Bom dia. Eu trabalho com a Grácia, conheci a Grácia e ela me convidou para trabalhar. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida nesse setor. Porque eu me sinto muito gratificada de poder ajudar. E isso me traz muita felicidade. Eu mudei muito depois que eu conheci as pessoas. Soube um pouquinho mais da doença. Então, eu acho que, para mim, foi um divisor de águas. A minha vida mudou totalmente da maneira de eu pensar e encarar a vida. Eu desejo a todos vocês um feliz Natal. Que Deus esteja com vocês. Que nas horas mais difíceis a gente pensa que Deus dá força para a gente. Obrigada. Eu vou só falar mais uma palavrinha para vocês. A Vera, nossa voluntária, ela é conhecida assim. A pessoa mais alegre das nossas voluntárias. Ela contagia a gente com a alegria dela. Porque ela também tem problemas. Não pense que ela não tem. Mas ela está sempre animada. Todos somos importantes. Mas uns são mais iguais que os outros. É um prazer, bom dia, estar aqui novamente. Como disse o doutor Acari, a gente gosta de vir nessas reuniões. Porque a gente aprende muito, recebe muito afeto. E por isso que a gente está aqui, todas as reuniões. E aproveitar também e desejar um bom Natal. Um ano novo para vocês com bastante saúde. E os pacientes que têm essa doença, que se inspiram um pouco nela. Lutem e aceitem que vão vencer. Obrigado.